o salve seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do novo banner rapaz que você já sabe que tá aí falando aí tá na capa mas eu não sei ainda por curiosidade eu ainda não atualizei aqui a página para gente saber vou saber junto com vocês aqui ao vivo mas antes de mais nada eu gostaria de pedir o carinho e apoio de vocês deixar aquele like se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo isso é muito importante vamos falar agora a respeito aqui do banner como podem ver aqui eu tô no face a diferença ainda eu vou atualizar ainda falta um minuto para as 10 horas né que é o horário que sai aqui a notificação para mim e eu tô acompanhando em ao vivo com vocês aqui lógico que você vai estar em vídeo né ontem a gente teve o caminhão campeão que foi o faqui foi uma linda partida faqui verso chinesa eu tenho até gravado aqui eu até gravei essa partida eu não postei gostaria de saber se você gostaria que eu postasse aqui no canal cara se vocês quiserem que eu poste eu posso estar postando aí amanhã ou se numa noite principalmente a noite caso você deseja eu deixei de ir agora para casa para o sítio para gravar nesse vídeo para você aqui às 10 horas beleza então não esquece deixa aquele like vamos tá esperando aqui das 10 horas já vem quanto tempo olha ainda não atualizou ainda faltam minutos olha nesse um minuto que tá faltando vamos falar de um negócio aqui rapidinho até pizza a câmera mais vendida do Brasil brincadeira só que não aqui no mercado aqui para vocês não esquecerem gente né de ir aqui no negócio de pacote e comprar aqui no pacote promocional o pacote aqui que é 10 de diamante por 100 de vigor não esquece de fazer isso aí logo agora né você não perder só pode fazer segunda e também para ajudar a sua legião vir aqui no ataque da legião enviar os seus cavaleiros isso aqui é muito importante também você tá fazendo para ajudar a sua legião então não esquece de pegar em sua estamina por 10 diamante enviar aqui o negócio para sua legião vamos ver aqui se aqui passou o tempo passou 10 horas em ponto vamos atualizar aqui agora e vamos ver quem vai ser o novo banner aqui meu parceiro o novo banner é o Lune vamos ver ele vai ficar na puta hora que fica durante o evento Lune tem um dobro distante de ser convocado depois do evento ele vai participar da piscina olha a gente o Lune tá chegando isso é bacana porque o Lune ele realmente é muito forte depois que o yoga e divino cara apareceu né deixou ele mais forte na minha opinião Claro mas ainda assim o Lune ele até um grande DPS todas todos os GMS é todas as partidas do Jamiel a gente viu Lune em ação todas elas inclusive na final então quero falar com vocês vale a pena pegar o Lune nessa altura do campeonato Olha na minha opinião como ele vai ficar na pulo como vocês podem ver aqui ó durante o evento Lune de Bauron tem o dobro distante de ser convocado depois do evento ele vai participar da piscina da piscina quer dizer que ele vai ficar na pulo então que acontece hoje o Lune mesmo ele sendo um excelente personagem como ele vai ficar na por como a gente já tem um deslumbre que para semana aí possivelmente já vem aí o nosso querido shijima ou o milo divino e o milo divino tá muito bom sei que vocês continuem a juntar isso é muito bom a gente chegou em um ponto do sansei é que é isso mesmo que vai acontecer cara vai vir bando repetido bando repetido bando repetido depois o bando é novo um bando é novo por mês a gente vai conseguir juntar livro a gente vai conseguir juntar Gema para vocês terem ideia olha a quantidade de livro que eu tenho aqui na conta já acho que eu até bota aqui ó fragmento aqui deixa eu invocar todos mas ó pronto aqui olha a quantidade de livros eu já tenho azul na conta cara é muito livro o total aqui ao combinar 34 livros azuis na conta então cara isso é muito bacana e eu não compro o livro sabe e eu não compro o livro e já tenho 34 livro então esse é um bom sinal cara então dá para começar a juntar livro assim também como sua Gema deixa eu mostrar aqui um pouquinho do Lune já que o banner vai ser ele eu posso fazer um especial um review completo dele para vocês se não me engano tem no canal também dá você basta você dar uma pesquisada aí mas o meu Lune aqui deixa eu mostrar como é que ele tá cadê o Lune aqui que a Donato vocês estão enxergando aqui não gente eu não tô eu acordo e já acordo de eu ia falar uma besteira aqui ó mas achei que o Lune o bichão aqui olha aqui as habilidade meu dele como ele tá ele tá 4543 essa última habilidade aqui na minha opinião não precisa você upar muito a principal habilidade dele né essa primeira aqui é a habilidade de suporte dele que ele bamba né quanto mais alta essa habilidade aqui mas bufado vai ser o seu os seus aliados né essa habilidade aqui no level 5 ele burpa ele dá ele dá crítico 15 por cento de crítico físico beleza e aumenta 30 por cento dando multiplicador de dano cósmico então ele bufa tanto para quem é físico tanto para quem é cósmico então o Lune é um excelente Cavaleiro fora que ele consegue tirar gelo do negro o gelo do yoga cara ele é muito top mesmo fora que também ele causa queimadura ele dá dano também baseado na queimadura quando ele se transforma algumas pessoas acharam que o Lune por ser suporte não ia conseguir dar muito dano só que cara ele vence partida a gente é conhecido como Beto Carreiros e acompanha minha Live aí sabe disso Beto Carreiro é muito bom mas ainda assim a gente sabe que ele vai ficar na pulo então meu conselho é que você pule esse banner deixa nos comentários que que você achou esse banner eu gostei por mais que eu não vá tocar no banner uma que eu não vá tentar pegar ele porque eu já tenho mas acaba sendo muito bom que a gente junta mais um pouquinho né cara viu Shijima e o Miro Divino possivelmente vai vir aí Artemis que aí como personagem XSS ou X a gente não sabe qual das 2 vai ser se vai ser XSS ou X a gente vai dar notícia ainda essa semana para vocês aí beleza sobre o deslumbre do próximo personagem SS no jogo X no jogo parecido é a mesma coisa final de contas que você vai usar Livro Verde então eu espero que você tenha gostado desse vídeo deixa sua opinião aí agora nos comentários se você vai pegar o Lune se você gosta dele que é que você achou do banner se você tá gostando desse meta aí ó meio tranquilo de a gente tá fazendo invocação tá tendo tempo de juntar gema tendo tempo de juntar livro eu tô gostando eu tô apaixonado pelo jogo cada vez mais conto com carinho de vocês do like de vocês tamo junto e eu vejo você no próximo vídeo valeu e fui